Sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso Modo Carreira com o Barcelona. Rapaziada, antes de ir para o vídeo, hoje sim eu tenho dois avisos importantes para dar para vocês. O primeiro que tem muita gente me perguntando onde é que eu compro as minhas camisas de futebol. Tá aí ó, pintando na tela, LJ Importes. Já falei deles aqui no canal, já falei deles lá no Instagram também. Eles estão com um site que tá recheado de camisa linda, cara, uma mais bonita que a outra. Eu pedi três esse mês, vamos ver, a hora que chegar eu vou mostrar para vocês. Se você quiser ver, me adiciona lá no Instagram que você já vai ver a qualidade. Cara, é impressionante. LJ Importes. Eles estão atendendo pelo WhatsApp também. Então se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, pega o Zap, manda o Zap para eles lá. E se você colocar o código do cupom MARSHALL, a personalização da camisa vai sair, ó, no Vasco. É, na faixa rapaz, é isso mesmo. Você pode colocar o seu nome, o seu número preferido e você não vai ter que pagar pela personalização, beleza? LJ Importes. Corre lá e dá uma olhada que tem muita coisa bacana, hein? E o segundo recado, rapaziada, que eu queria dar para vocês aí é a respeito do coronavírus. Vocês sabem que no Brasil a situação está ficando cada vez pior. O vírus está se instalando, está se propagando em uma velocidade muito grande. Então eu queria pedir para vocês, assim como eu, vamos, cada um de nós brasileiros, vamos fazer a nossa parte, beleza? Vamos procurar ficar em casa, vamos procurar evitar multidões, vamos procurar evitar, sei lá, cara, fazer o mínimo possível. Pegar todas as recomendações que foram dadas para evitar a proliferação do vírus e vamos tentar seguir. Lave sempre as mãos, se você não tem condição de comprar o álcool em gel, não tem problema, cara, lava bem as mãos com sabonete, com água e sabão, com detergente, com o que você tiver, mas lave sempre as mãos, beleza? Pode espirrar, põe a mão na frente, procure espirrar longe das pessoas. Vamos fazer a nossa parte aí para ajudar o nosso Brauziozão a continuar top, beleza? Agora sim, sem mais delongas, já enrolei demais, vamos lá para o episódio do Barcelona. Vamos começar o episódio então com aquele treininho da semana, se liga aí, o Rui subiu para 78, maravilha, Anso Fátio 81. Cara, esse time do Barcelona tem muitos jogadores promissores, né? Tanto aqui para a gente relembrar, o último jogo foi contra o Real Madrid, o Neymar jogou muito bem e nós empatamos aí em 1x1 com o nosso objetivo. Nosso objetivo que é vencer o Real Madrid em tudo aí, vamos ver se a gente vai conseguir, mas por enquanto o Real Madrid está levando a vantagem 3 pontos à frente. E agora a gente tem um jogo contra o Levante, rapaziada, e eu vou jogar, mano, eu vou jogar porque eu preciso, obviamente, de uma vitória. Como vocês podem ver, eu estou avançando sem corte nenhum aqui e já vamos lá direto para o jogo, meu irmão. Vamos lá, sem cortar, sem parar nada. Vou aqui de número 2, eles vão lá de número 1. Deixa eu dar uma olhada como é que vai ficar aqui o nosso esquema tático e eu já volto. Hoje eu vou jogar assim, rapaziada, o Griezmann vai assumir a ponta esquerda lá, o Neymar circulando, o Lionel Messi, cara, lá na ponta direita, o Martínez, o De Jong, Marquinhos, Lenglet, o De Ligt, o Kimmich e o Alaba lá nas laterais, fechou? Então está no lendário, 5 minutos, está chovendo. Agora eu preciso muito que seja um bom resultado, que eu não venho conseguindo ultimamente, né? Fala, meu povo fifeiro, hoje é dia de bola molhada no FIFA, a chuva virtual está caindo. Sou Thiago Leite, com o ursinho de pelúcia, cai o Ribeiro nos comentários. É a La Liga Santa Défica do Passagem, vamos acompanhar o campeonato espanhol. Vai ser Levante contra a Barcelona. Logo no comecinho, aí nos primeiros minutos, já vai dar para ver como foi a resenha em cada vestiário. Eu tenho as minhas dúvidas se os dois times vão entrar pensando em vitória e em somar 3 pontos na Liga. Então vamos lá, rapaziada, olha o Neymar Júnior aí, 4 gols nas últimas 3 partidas. Será que vai dar bom para ele hoje? Espero que sim, hein, mano? Espero que sim, a bola é do Levante, vai rolar a bola? Bora, Barça! Vamos para cima! Vamos lá, rapaziada, no comecinho, escanteio aqui para o Levante. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, tira, tira. Ah, mano, mano, eu juro por Deus, cara, eu roubei a bola 6 vezes antes de tomar o gol. A bola ainda ficou com os caras, escanteio e eu tomo o gol toda vez. Eu não sei se acontece com vocês, mas prestem bem atenção. Quando você começa a roubar sempre a bola e você não consegue ficar com ela mesmo depois de você acertar o bote, os caras fazem gol, cara. Comigo eu estou prestando atenção, cara, estou prestando atenção, estou percebendo isso, velho. 1 a 0 para o Levante, mano. Jogo fora de casa é complicado, mas eu não posso perder esse jogo, hein, mano. Olha o contra-ataque do Barcelona. Neymar, se liga, viu bem o Messi. Bola nele. Messi dominou tirando da marcação, cortou para o meio, saiu bem. Vamos, Messi, olha o Messi! Que jogada bonita, cara. Pena que resvalou na zaga. Barcelona vem tocando, vem tentando chegar. A bola chegou no De Jong. Viu bem a passagem do Lautaro aí, mano? Está aí o empate, velho. Agora sim, velho. Agora sim, Lautaro, Martínez, empata. Está tudo igual aos 35 minutos. Dá tempo, dá tempo demais para virada. A Barcelona está apertando, a gente tem que tomar cuidado para não tomar o gol, cara. Mas está muito bizarro, velho. Depois da atualização você rouba e não fica com ela? Toda vez que você rouba duas, três vezes ou mais e não fica com ela, eu acabo tomando gol, cara. Foi assim no episódio passado, foi assim nesse episódio e algumas vezes que eu estou jogando, eu estou sentindo isso. Não sei se é válido ou não. O importante é que a gente consiga empatar. Agora vamos tentar virar. 38 minutos, mais um escanteio. Vamos tirar essa bola daí, Barcelona. Vamos tirar essa bola daí. Vai, 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 vai. Isso, Lautaro Martínez estava lá para tirar. A bola voltou no Messi. Ele mandou para o Griezmann, dominou no peito e partiu. Partiu o Griezmann. Na velocidade. Tem o Lautaro partindo. Bola nele. Vamos, Lautaro Martínez. Autor do gol de empate. Se liga. Olha o Lionel Messi lá na outra ponta. A bola para ele e Messi de cabeça. A bola passa por pouco e não entra, meu irmão. Que contra-ataque mortal. Olha a bola do De Jong para o Griezmann. Vamos, Griezmann. Vamos, meu irmão. Isso. Griezmann fez o corte duas vezes. Cortou de um lado para o outro. Griezmann dribla para lá e para cá. Tenta arrumar o espaço. Achou o Frank De Jong, dominou, bateu. A bola bateu na zaga. Caraca, mano. Que jogada bonita do Barça. Bola para o Felipe Coutinho. Se liga. Olha aí. No meio. Lautaro. Na saída do goleiro. Voltou para ele. Está lá. Virada. Lautaro Martínez faz o gol, rapaziada. 2 a 1 para o Barcelona. Olha aí, cara. Ele tentou encobrir. O goleiro espalmou. A bola voltou nele ali. Posição legal do Lautaro Martínez. E a finalização para o fundo da rede. Dois gols do Lautaro, rapaziada. A Barcelona vira aqui na casa do Levante. Final de jogo, rapaziada. Maravilha. Vitória apertada. Mas vitória é vitória. Três pontos é o que conta, rapaz. Eu estou apanhando para caramba para jogar com o Barcelona aqui, mano. Não está fácil, não, bicho. Não está fácil, não, cara. Não é porque é o Barça. O elenco é enorme. Mas eu sinto que eu jogava muito melhor com o Borussia Dortmund. Com um elenco menor do que com o Barcelona aqui. E esse elenco, rapaziada. Mas conseguimos uma boa vitória aqui. Finalizei 12 vezes para fazer duas vezes, mano. Finalizei 12 para fazer dois. Se liga. Lautaro. Homem do jogo. Salvou o Barcelona da derrota aqui. Muito bem, Lautaro. Recebi uma oferta aqui do Paris Saint-Germain no Dembélé. 60 milhões e 800. Cara, eu não quero vender. Então, eu vou recusar a oferta por enquanto. Ele vai ficar. Vamos lá, então. Que agora eu tenho uma partida aqui contra o Chelsea. Barcelona e Chelsea pontuaram em suas primeiras partidas aqui na UEFA Champions League. E agora vale a liderança do grupo. Jogo muito importante para o Barcelona aqui, rapaziada. Eu vou jogar com o esquema que deu certo. Vou tirar novamente ali o Yorzabal. E vou colocar aqui o Griezmann para jogar. Um que está reclamando que não está jogando é o Dembélé. Mas eu não tenho como tirar o Messi por enquanto, tá? Mas o Dembélé entra aí no segundo tempo. Fechou? Lendário. Cinco minutos do tempo. Tá bom? Barça. Bora lá. Vamos vencer mais uma, hein? Então, vamos. Então, vamos. Vamos vencer mais uma, hein, Barça. Vamos para cima, rapaziada. Vou cortar aqui por causa da música da Champions. Olha aí, rapaziada. Lautaro Martínez, Griezmann, Ter Stegen, Barcelona. Vai. Respira fundo. Dá o pontapé inicial. E vamos. O Alaba já meteu o Griezmann para correr. Isso. O Griezmann já também fez uma boa jogada. Tentou mandar na área. Lautaro de cabeça. Ia ser bom demais, cara. Ia ser bom demais. A antecipação do Lautaro foi muito boa. Mano do céu. Quase, hein? Olha o Barcelona. Lionel Messi recebendo a bola na frente. Vamos, Messi. Isso. Fez a jogada individual o Messi. Esperou a passagem do Neymar. De calcanhar para ele. Neymar voltou no Messi. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Lionel Messi. E a jogada com o Neymar. Se abraçam os dois ali no meio campo. Olha o toque de calcanhar do Messi para o Neymar. E o Neymar devolvendo para o Messi. Uma tabela maravilhosa dos dois. Lionel Messi e adulto Ney. Funcionando aqui no jogo contra o Chelsea. 1x0, Barcelona. Olha o Morata. Rapaziada, Ter Stegen. Ter Stegen faz uma boa defesa e salva o Barcelona. Agora o Barcelona vem com tudo para o contra-ataque. Vem Neymar. Boa bola. Lautaro. Tem o De Jong. Bola nele. Vamos, De Jong. Fez o corte. Tem mais atrás aqui o Neymar. E tá lá. Neymar Junior faz o dele. Boa, mano. 2x0, Barcelona em cima do Chelsea. Final de jogo, rapaziada. 2x0 para o Barcelona em cima do Chelsea. E conquistamos aí a liderança do grupo aqui na UEFA Champions League. Vitória mais do que importante. Barcelona finalizou 9 vezes a gol. Chelsea apenas 2. Neymar Junior foi o craque da partida aí com a nota 9,2. É, rapaziada. O Deembele vem chamando atenção aí. Tá todo mundo querendo comprá-lo. Agora o Manchester United. 60 milhões e 200. Eu também vou recusar. Mas tá difícil os caras ficarem esfregando dinheiro na nossa cara, né? Tô falando que tá chamando atenção. Só que a proposta... As propostas estão diminuindo, né? Cada vez mais. Ô, Borussão. Você me desculpa, Borussão. Mas vai dar, não. Bora pra mais um jogo de La Liga, então, rapaziada. Lendário. 5 minutos pancados. O time é esse daí? Não, não é esse daí, cara. Hoje eu vou colocar aqui, ó. O Deembele como titular no lugar do Messi. Que é um jogo menos importante. Não é menos importante porque é La Liga. Eu tô atrás de preciso vencer. Mas eu preciso fazer os jogadores jogarem também os outros jogadores aqui. Vou colocar o Fati. Vou colocar o Hakim. Opa, opa, opa. Quase que eu selecionei errado. Vou colocar o Hakim Ziyech pra jogar na Meiuca. E o Vidal... Não, o Vidal não vou colocar, não. E por enquanto só, mano. Por enquanto eu não vou mexer em mais ninguém. Vamos tentar ir assim. Deixar os nossos craques ali pra entrar no segundo tempo. Tentar resolver caso precise. Fechou? Lendário. 5 minutos pancadas. 6 da tarde. Bora, Barça. Tudo cortes. Tudo cortes. A parada aqui. Ter Stegen ali. Vamos. Vamos, Barça. Lautaro dá o pontapé. Vamos pra cima. Vamos vencer, hein? Olha aí a bola no Anso. Anso Fati. Boa. Boa bola. Vamos. Anso Fati. Deixou. De Jong tem espaço pra batida. Bati pra fora. Pra fora. De Jong. Roubou bem a bola. A bola caiu aqui no Lautaro. Tem o Lautaro Martínez. Boa bola. Do De Jong pro Lautaro. Do Lautaro pras redes. Um a zero. O Lautaro Martínez faz pro Barcelona, mano. Boa, Lautaro. A roubada de bola do De Jong no meio. Bola no Lautaro. Do Lautaro pro De Jong. Do De Jong pro Lautaro. Olha aí. Ele dominou bem. E mandou um bolão, ó. Um bolão. Tapinha de qualidade. Um a zero no placar. Ah, mano. Como que essa bola entra, velho? Marcado por todo mundo. Marcado por todo mundo. E a bola ainda entrou, cara. Olha isso. Ó. O Alaba subiu pra fechar. E eu fechei dois defensores nele. E ele consegue a finalização. E eu tomei o gol, cara. Nossa, cara. Um a um, mano. Olha o Ziyech. Mandou a bola pro Lautaro. O Lautaro tá a fim de jogo hoje, rapaziada. Olha lá. Pro do De Jong. De Jong e Fiab Kuda. Boa, mano. Boa, De Jong. É isso. Lautaro Martínez. Seu monstro. Que jogada do Lautaro. 2 a 1, mano. Vamos, Barça. Ah, mano. Não acredito, velho. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que eu tomei esse gol de novo assim, cara. Mano, os caras se apertam pra roubar a bola. Não vai, cara. Segunda vez no vídeo já, mano. Roubei a bola umas par de vezes na entrada da área. E a bola vai, bate e rebate, bate e rebate. Sai ali na zaga e dá uma olhada, mano. Dá uma olhada, mano. Eu passei reto, mas ó. Eu roubei e a bola sobrou. Aí eu apertei pra roubar e saí e ele não roubou. Ele não deu o bote. Aí ele deu a volta na marcação e ele ficou sozinho aberto. 2 a 2, cara. Que porcaria. Tô jogando muito mais. É muito injusto, velhos. Anso, Fati. Lautaro. Vamos, Anso. Vamos, Anso, Fati. Vamos, Anso, Fati. Faz o seu, meu irmão. Faz o seu, meu irmão. Tá lá, caramba. É isso, pô. É isso. Nossa, que vontade de ele soltar o palavrão que deu aqui, mano. Que isso, velho. Rouba a bola e não fica com ela. Você é louco. Isso foi depois da atualização, hein. Deixa aí nos comentários se vocês perceberam isso também. 3 a 2, Barcelona. A gente continua na frente, mano. Continuamos na frente. Bola, puta golaço do Anso, Fati, mano. Esse moleque tem muita qualidade. Parabéns, mano. Obrigado pelo gol. Vamos, Barcelona. Vamos pra cima. Lautaro. Bola aí. Anso, Fati. Na frente. De novo. Mais um dele. Mais um dele. Pra dar tranquilidade. Anso, Fati. É o nome dele. Anso, Fati. É o nome dele. A jogada saiu. Nossa, a marcação também fez igual eu, né. Ai, cara. Boa, mano. Boa, Barcelona. Anso, Fati. Monstro. Mito. Muito promissor, cara. Quero saber até quanto que esse moleque vai, porque joga demais. Quase que vira a goleada. Que mito. Domina no peito. E o juiz termina, cara. O jogo nervoso. Nervoso. Rapaz do céu. Tô testuando. Mano, que vitória boa, mano. Boa vitória aqui. 4x2. Sofrido, hein. Sofrido, hein. Não foi fácil, não, mano. Foi sofrido pra caramba. Mas olha como foi injusto. Três finalizações do cara. Três finalizações do Leganese, tá? Três. Os caras fizeram dois. Lautaro Martínez mitou. 9.6 pra ele, rapaziada. Muito bem, Barcelona. 4x2. Ótimo resultado. E é isso aí, rapaziada. A gente termina o episódio de hoje na terceira colocação com 16 Atlético de Madrid em primeiro com 18. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Espero contar com você no próximo. Deixa o like, compartilha e se inscreve. Grande abraço e tchau.